Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E bom gente, no vídeo de hoje eu vou dar três dicas valiosas pra você se preparar pra aquele filhotinho que tá chegando. Então, vamos lá? A primeira dica é você se preparar psicologicamente pro cachorrinho. Como assim? Para e pensa. Eu vou ter uma nova responsabilidade, eu vou ter um ser vivo pra cuidar e eu vou ter que abrir mão de um tanto de coisa por causa dessa nova responsabilidade, desse novo ser vivo. E pensa nas coisas que você vai ter que realmente abrir mão. Se você for parar pra pensar, dependendo do seu estilo de vida, você vai ter que abrir mão de até bastante coisa. Mas pelo menos pra mim, quando eu paro pra pensar no que eu vou ter que abrir mão quando eu vou ter algum animal, vale a pena ter. Então, refleta sobre isso, vê se pra você, né, vale a pena. A segunda dica muito importante é você preparar a casa e as coisas do filhote antes dele chegar. Quando o pai e a mãe tá esperando o filho nascer, eles já não vão arrumando a casa pra ele, já não vão comprando as coisas que o filho vai precisar. Então, com o filhote que tá chegando, não vai ser diferente. Você já vai comprando as coisinhas dele, como caminha, brinquedo, o shampoo, né, pra você dar banho nele no futuro, coleira, ração e um tanto de outras coisas que eu vou ter que me dedicar a fazer um vídeo só pra falar o enxoval do cachorrinho. E pra você ver esse vídeo é só se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Se der tudo certo, esse vídeo vai sair semana que vem. Mas continuando, também prepara os lugares onde que vai ser cada coisa, mais ou menos. Ah, ali vai ser o lugar onde ele vai dormir, então eu já vou arrumando o lugar pra colocar a caminha dele. Ali vai ser o lugar pra ele comer e tomar água, então eu já vou arrumando o lugar pra colocar os potinhos. Ah, ali vai ser o lugar onde ele vai fazer xixi e cocô, né, as necessidades. Então, eu já vou preparando o lugar pra colocar o tapetinho higiênico ou talvez um jornal, se você não for comprar o tapetinho higiênico. Mas eu indico comprar o tapetinho higiênico, né. E vai fazendo isso pra quando o filhotinho chegar ele ser bem recebido e ter tudo certinho pra ele lá na casa. E a terceira dica, mas não menos importante, talvez uma das mais importantes até, é você ter pelo menos pensado em como que você vai querer mais ou menos fazer a educação desse filhote. Quando a gente tem um cerveuco pra cuidar, a gente tem que cuidar e educar. Então, você é bem legal você já ter pensado, né, como que você vai querer fazer na educação do filhote, né. Eu aconselho vocês, é bem bacana vocês anotarem, né, porque às vezes a gente acaba esquecendo o que a gente quer fazer. Anotem um caderninho ou até mesmo nas notas do celular mesmo. Anotem bastante coisa nas notas do celular. Anotem mais ou menos o que você vai querer trabalhar na educação do filhote. Ah, com tantos meses focar em tal coisa. Assim que o filhote chegar começar a treinar tal coisa. E assim por diante, vai formando a educação dele. Eu também quero fazer um vídeo falando melhor pra vocês como que vocês vão fazer, né, a educação do filhote e tal. assim, por causa que se vocês não educarem certinho, não se preocuparem com a educação do filhote desde o filhote, né. Quando ele crescer, ele pode ser um cachorro totalmente desequilibrado. Você pode ter dificuldade até de sair na rua com ele. Então, a educação é uma parte muito importante. Bom, gente, então essas foram as minhas três dicas pra vocês preparar pro filhote. E, fala sério, né, já deu uma ajudada, você já não vai receber aquele filhote cru na sua casa, né, você já vai saber mais ou menos o que você tem que fazer. E, então, eu te ajudei nesse vídeo. Então, se inscreve aqui no canal, vai, dá uma forcinha aqui, compartilha o vídeo pra quem você também acha que tá com essa dúvida ou quem gosta de conteúdo de animal, ajuda o canal aqui a crescer. Então, temos vídeos todas as segunda e quarta às nove horas. Então, até o próximo vídeo, até a próxima dica. Tchau!